E aqui vai começar, né, MBR Vai para o terceiro mapa, o BT foi cagar e já vai voltar Ó, eu não sei se eu tô dando spoiler, galera Vê aí, começou pra vocês? Ó, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 Tá bom? Tamo junto? Tamo junto? Tá aí, né, MBR terceiro mapa Daqui não passa, senhoras e senhores Daqui não passa, não passa Librigel Vikings contra MBR Nossa, já tomou nenhuma ali E vai ser pro A, hein, vai ser pro A Vai ser pro A Ah, tá sem som, eu não tô no PC do BT Eu não estou no PC do BT, eu só estou aqui Querem que eu faça o som, ó A bomba já foi plantada O ponto da MBR começa, vem A equipe brasileira, fala deles 1x0, ganhamos o pistol Já é algo, cara Já é algo, já é algo 1 MBR, 0 Librigel Vikings É... Foi tenso, Mirage, MBR ganhou Inferno, a Librigel ganhou Tamo aí, ó E vem No Forsed Segundo round forçado aí Da equipe da Librigel Olha lá, já toma então, Cristóu Ali, né Librigel que vem com o jogador Que é raiz ali, né Não é Nutella, né, lá Raiz, cara Raiz o jogador ali É, deve ser o jogador mais velho aí Tá sem áudio O BT acho que escorregou no banheiro, galera Alguém caçador de gordo caçou o BT Tá fazendo áudio, né, BT? Priminha Eu perdi o pistol de novo, velho Ah, não é o BT Mas eu acompanhei aqui E foi bom BT, eu acho que você é a zica do pistol Porque toda vez que você não tá A MBR ganha o pistol Pois é, velho Eu já fico até pensando Se eu não tenho que ver o pistol Tá ligado? Ai, velho Trojan, roça, safadaço Obrigado pelos seis meses Igor, KPA Obrigado pelos três meses Vini Araújo, dois meses Tamo junto Bird Fromersk Que começou mal ele, viu Mas é o quê? É o famoso gordo sem pescoço Ah, esse é o Bird Fromersk É o Bird e o Dafu, os dois, velho O Bird Fodasch ali, né Exatamente, velho E o Raiz Você viu que tem o jogador Raiz ali, né Quem é o jogador Raiz? O Raiz ali, ó Porra, BT, eu não quero zicar Mas eu tô sentindo uma confiança No MBR hoje Niminha, mas sabe qual é o problema? Eu sempre sinto confiança no MBR, velho Eu tô sentindo desde o início, velho Mas hoje, Niminha, é valendo a vida Perdeu, tá fora É, a vida Perdeu, tá fora, né Cara, e outra coisa Imagina a Gude que eu tô aqui Que eu tô com assinatura, né Eu quero que assine Mas a galera não tá querendo muito assinar, né O Boltz assinou duas O Tchelo assinou uma, velho Vamos ver Mas você não tem assinatura da Libre de Geo, né Não, eu quero que ele se lasque Tá bom Imagina A gente matou dois Ó, o Boltz tá bom pra gente É só juntar O Boltz tá bom pra gente É só juntar, velho Mas a gente fica ciscando, Niminha Cisca aqui, cisca ali Ó, já tá ganho Esse Libre de Geo é o que, Niminha? É um produto pra quê? É o time, né Libre de Geo, Vick Cara, eu sei que tem um negócio de Libre de Geo, velho Esse Geo é pra alguma coisa Eu não sei o que que é, velho Você já viu em algum lugar? Eu vi Eu já vi esse nome Nó estranho, velho Libre de Geo, velho É, então É É pro cabelo? É, às vezes você passa Você pode passar em tudo É pra Bilola Estão falando, Niminha Você que safado Ué Ah, o que que faz? Aumenta? Ah, Liminha Agora eu entendi Porque tu sabe o nome desse negócio Vé Sim, sim Liminha, você ainda é nome Vai crescer, cara Calma Ah, não Mas eu não arrisco, não Entende que Ah, cara Tu já tá Tu já tá Não arrisco nada Ué Tá certo, né Já tá se precavendo, né É Opa Olha isso, BT A MIBR Esse mapa da MIBR Do MIBR Do MIBR É God Agora começa Eles tem uma K Farmaram uma Kzinha Vamos ver Tem que tomar cuidado, BT Que é o MIBR Né O MIBR Galera Eu gosto de falar A MIBR É, mas BR Você quer que eu fale A, BT Pra você? Não, mas é A, equipe, né Não, a gente tá Mas Aí é A, BT A instituição, né A empresa A empresa E voou Nossa Deu certo Que beleza, hein Voa Voa eu Cria asa Periquita Treme, treme Caraca Nossa Aí Nossa Tocu é forte, hein Ó Conseguimos Fizemos aquelas eliminações 4x3 Agora é no Willy, velho O famoso Willy Kidds Nossa, alguém tem que ajudar O Osit, velho Taca e toma granada ali, velho Coxa FPS Obrigado pelos dois meses Viu, irmão Dá foa É meu irmão mais novo Tava meio na bad ali Mas ele sacou Agora a gente demorou Os caras foram pra B e voltaram Agora é 2x3 na A Não tá facinho não Nossa É bala É bala É bala, amigo É pau Bota 5 Bota Bota 5 aí no bombe Não é truco não, Lirinha Agora é 5 Dá com 2 É 6 É 6 É 12 Pode botar tudo aí, cara 3x1 Sem complicação No Willy Kit Na tranquilidade Deu bom É bom Ô, BT, é bom Tu vai, obrigado pelos quatro É bom quando você coloca 5 no bombe E os caras vão lá E você amassa ele Aham E é bom quando os caras colocam 5 no bombe E você entra e amassa os 5 Sim, velho Você começa o x3 Aí o cara não entende nada, velho Fala, caraca, bicho Dá confiança, né? Dá, dá, dá Ah, dá tudo, BT E aí, ó Esse aí parece o Boltz Mais velho Noia Não parece? Sim É um Boltz com o Lindinho, né? É Depois de umas O do Rodízio, velho É o Lindinho depois do Rodízio, né? É O Lindinho falou que vai No Cadete vai fazer fumaça E quer tumultuar a burguesia de Alphaville, velho É o que ele disse no Twitter, velho Eu tô longe Eu tô aqui Bem aqui Vou obter Você não pode falar coisa, Lindinho? Entre nós aqui Tá ligado? Que vai chegar uma hora Porque o Gal O Gal Ele mete uns loucos Ele fala assim Ah, ele vai Tipo Ele consegue tirar o corpo dele fora Tá ligado? Aham O Liminha não vai conseguir levar o Gal O Lindinho não vai conseguir levar o Gal Com o Alcã Agora eu e tu Tá ligado? Que vai chegar uma hora Que a gente vai ter que meter uns loucos Na vida real Quando vem LAN Que a gente vai ter que fingir Que não conhece o Lindinho Em alguns momentos Tá ligado? Tipo Vai rolar umas situações Que eu e tu A gente vai virar de copa E fingir que não conhece Porque senão Vai ficar ruim pra gente É Então Vai ficar ruim pra gente Porque o Noia Quem sofre é a família e os amigos O Noia ele sempre se dá bem Exatamente O Noia é Então assim É capaz dele aprontar uma E preso eu e tu Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim Então A gente vai ter que se ligar muito nisso Porque o Noia não vende a meia dele Ele vende seu celular Exatamente Exatamente Vai começar Por quê? Tu vai Tu tá ali Despreocupado Carteira na mesa Tudo Dependendo da situação Começa a assumir coisa E ele quer E ele O Noia Ele não vai assumir a resposta Vai deixar eu brigar contigo Liminha Cadê minha carteira? Você que tava com ela a última vez Cadê meu celular? Né? E ele ajuda a procurar o celular Você tá procurando E ele tá ajudando Ele vai revirando a almofada Olhando embaixo do sofá Só que mal sabe você Que ele já pegou o celular E já foi noiado Exatamente Exatamente É lindinho assim Lindinho assim E cara E se bobear Sabe que Eu vou na marra Achar o lindinho aqui Ah Ah Eu pensei várias vezes Em meter um louco De pegar o endereço dele E ir lá Sabe por quê? Porque eu amo ele Só que aí depois eu pensei assim Lindinho Pensei assim Cara Eu acho que o lindinho me ama Tá ligado? Eu acho Ele tá metendo louco Eu acho que ele me ama Se ele não quis me ver Ele tem uma razão forte Ele tem uma razão forte Às vezes Imagina se eu chego lá E ele começa a dar um pinipaque Se tremer tudo Começa a dar um negócio Sabe por quê Que loucura Que loucura Que loucura Vamos Tranquilo 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 Vai pegar o tofu ali Mais um pouquinho Ele pega o tofu Priminha Meu primo chegou aqui Aí o cameraman Falei pra tu É o shoga naquela Mas ele perdeu um kill Agora por causa de um tos Ele quis dar um a mais Dá uma enfeitada Sim É aquele cara Não precisa colocar Mas eu vou te falar Eu prefiro O shoga naquela Que perde a kill Porque quer dar a good Do que o primo Do reserva Que vem E não pega uma kill Cara Ele não pega uma kill O Nimeiro é descapacitado Eu prefiro o cru Do que o mal Do que o queimado Você prefere cru Ou não queimado Ou queimado Depende da comida Se for um sushi Eu prefiro cru Tudo Tudo eu prefiro Mais pra cru Então você é um cara Apressado Porque quem tem pressa Come cru É que não Mas aí que tá Quem tem pressa Pode Não chega atrasado Não Mas quem tem pressa Come cru Porque a comida Tem um tempo Pra ficar pronta E aí você fica Muito querendo Rápido O cru dá pra Dá pra consertar O cru Tá Agora o queimado O Whindersson Nunes Fez a cirurgia Esse dia Ah é? Não O que? Consertou Cru? Aham Não, mas você tá falando De cu, cara Ah Tá falando de cru De comida, BT Cara Liminha Vou te falar Você tem um ponto Porque assim, ó Pão de queijo, né Que todo Ó Tem duas coisas Que o Nerdola come E eu sei O Nerdola Às vezes não sabe fazer Nem um miojo Mas o Nerdola Sabe fazer o pão de queijo E o nugget Concorda? Que ele põe no forninho ali Concordo Só o que que acontece Ele fala Hum, bateu Galera, espere aí Que eu vou botar Um nuggetzinho no forno Aí ele põe Começa o mapa Ele esquece O nugget queima Fica preto Carvão Merde o nugget Pão de queijo A mesma coisa Uhum Antes da invenção Da airfryer Com a airfryer Ficou mais fácil Que que eu já dei a dica Liminha O pão de queijo Forno aquecido É 20 minutos O pão de queijo Fica pronto Tá? Mais ou menos O que que você faz? Bota 5 Minutos E vai desligar Tu vai tá jogando O forno vai continuar quente Vai continuar cozinhando E aí você come bem Se você colocar o tempo Que tá escrito lá 30 minutos 180 graus Você põe Quando acabar Vai tá bom Só que você vai esquecer De tirar porque tu tá jogando E vai queimar Então sempre retire uns minutos Que é o tempo De você tá sequelando Jogando o CS E aí você tem um ponto Porque por exemplo Pão de queijo Se você tirar 10 minutos antes Meio cruzinho assim Você come Agora se virar carvão Você não consegue comer Nem mastigar Então igual você falou Eu prefiro comer cru Eu prefiro comer cru Exatamente Eu prefiro cru Do que mal lavado Isso E aí De repente Tem mais um armado Tem mais um armado A grana A grana Tá aí Mas 5 de TR 5 de TR Já dá um confortinho Cara Cara Dai no dale O Exit Tá 5 a 0 Contra o Dafu Se bater de fogo O Dafu Quer ver o capeta Mas não quer ver o Exit Na frente dele Velho Telbli Obrigado pelo 6 meses Garotinho Tamo junto Velho Obrigado por apoiar Meu sonho também Viu Telbli Churrasco Ao ponto Ou mais pra bem passado Com certeza Ao ponto Pra mal Né Carne A carne Se tu cortar a carne Não tiver aquele suquinho Aquele rosa Né Oxi Oxi Ih Alongou Eita Parecia um gatinho Todo se coisadinho Meu irmão Tu viu que o olhinho Virou ali Parece o Justin Bieber O olhinho Deu uma virada Que delícia O papai alongou Sabe você me amou Eu sei que você pode Eu não me konsei Eu não me lembro Eu nunca me lembro Você sabe meu amor Você sabe minha vida E você nunca, nunca, nunca Minha, de todos os ídolos teens, de todos os ídolos teens que já existiram, concorda comigo que o Justin Bieber é o mais apaixonante? Eu, se eu fosse uma adolescentezinha, nossa, eu ia ser apaixonado por Justin Bieber, velho. Eu ia ser mais o Justin Bieber. Ele é muito apaixonante, velho. É, Bruno, talvez o One Direction eu também iria. Ah, One Direction eu não peguei muito, não, velho, essa fase. One Direction, eu sou da fase do Justin Bieber, eu era criança, né, Justin Bieber, e One Direction. Eu sou dessa fase. Mas aí o One Direction usar que ele saiu, né? Não, mas aí que tá, eu acompanhei o ciclo, né? Você ficou na bad quando o cara saiu, é Zeke no dele? Ah, porque assim, tudo é um ciclo, né, os Beatles não duraram pra frente, né? Beleza, botalha. 5x2, fizer esse round é bom aí. Aí o Exit deu um TKzinho, como quem não quer nada. O Cielo já chama os for. O Exit tá ali na beira do negócio, velho, não pode cair não, Exit. Se cair, ele caiu, né, depois de morrer. O corpo foi. E agora o Hz no top, ó. Ah, o Boltz gosta daí, ó. O Boltz gosta daí. Ele já matou um. Tobra, Boltz x5, tá difícil a missão. Nossa. I need a hero. Nossa. Ô, e os caras lastrarem ele, minha. Corpo pra fora do prédio, velho, esse round, velho. Nicolás CS10, velho. Lembrando, 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 lembrando. Nicolás, Elblin, Duva, Coxa, Vini, Igor, Trojan e Ruker. Todos estão concorrendo ao sorteio de 5K, o sorteio mensal. BT, como eu participo do sorteio mensal? Basta se inscrever no canal. Você é inscrito, você já tá concorrendo ao sorteio de 5K no Pix no fim do mês. Então, deu sua inscrição. A partir desse momento da inscrição que está ativa, você concorre a tudo aqui no canal que estiver rolando. BT, não tenho dinheiro pra dar o sub. Não tô portando o cash agora. Então, participa do sorteio da Blake aí, pô. É de graça. É só seguir lá nas redes, beleza? Exclamação, sorteio. Clica no link lá da Blake, o inventory completo. Demorou? Demorou. O recado tá dado aí, velho. Agora estamos forçados. O Boltz tá de AK. Vamos ver, minha. O que que sai aí, ó? Tinha... Eu podia pegar o Bid de bobeira, né? Dá um tiquezinho, Bid. Aí, tomou de lado. Mas é que... Opa! Opa! Olha, minha. 1 em 20. 1 em 19. 1 em 18. 1 em 17. 1 em 16. 1 em 15. 1 em 14. Tu tava vendo pela live, né? É. Agora voltou? Dá uma... Dá esse... É uma velha que dá umas lag. Tô ligado. Fletch, já acordou? Que não. Hoje, não tem NBL, minha. Arrasta o Gal e a Letty e a Dona Val pra jantar, pô. Ah, é? É, velho. Fala pra Letty... Eu vou falar com a Letty. Se vocês forem jantar... Fala pra Letty pro Gal, que tem um restaurante italiano em São Paulo. Que é do chefe, já ganhou a Veja várias vezes. É do tio da minha melhor amiga, velho. Ah, é? Se vocês forem lá, fala que hoje... Presente de aniversário da Letty, tá pago lá, o restaurante. Tá pago. Quem tá falando isso é eu. O que é isso, hein? Pago. Se vocês quiserem ir lá, é só avisar. Eu acho. Tá pago pelo Gal. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Não, o restaurante é bom. Se vocês quiserem ir lá mesmo, pode ir que eu... Pode ir que eu resolvo. Mas não alastra não, viu, Liminha? É dividir em prato, divide em prato. O prato é grande, serve dois. Né? Divide. Não mete a entrada, não. Coquinha, só um. Aquele negócio. É, mas isso aí não, né, BT, pô? Não, pô. Aí é full, né? É mesmo, né? Não, então vai no rodízio, pô. Janta antes de sair. Aí o chat falou, velho. Aí o chat janta antes de sair pra não gastar muito. Tem tudo isso, velho. Nossa, não. Jornalotou. Caralho, é a segunda vez que ele morre com o bicho. Olha o gordo sem vergonha. Eu tô falando de mim, ó. Esses caras... Mas, ó, 4x4, a vantagem é nossa, velho. O que que tu tá rindo? É, é grande. Cara, é bom. Eu tô falando, eu tenho raiva desses caras, velho. Beleza. Beleza não, beleza não! Beleza nada. Às vezes buga ali, minha. Às vezes eu acho que eu tô torcendo pro time, é pro outro. Não me troca muito rápido. Não, é CHZ sumiu, hein, Pritaminha? Deve ter... Tava travando, né? Deve pausar aí depois. CHZ caiu, é CHZ caiu. É, deve pausar. Então, ó, vou agradecer, ó. Vou agradecer. Lerzeira, Souza, defensor dos insetos, 6 meses. Obrigado, viu, defensor? Trocou de nick, né? Ou não? Sojun, Diego, W. Falves, queijo cheddar, velho. Pediu pra eu falar, pra eu anunciar aí o Hype Train. Falar muito que ele tava com o sub engatilhado, que ele queria participar. Obrigado, viu, meu irmão, por apoiar meu trabalho. Ao XBR, Matiobinha, Galo Verdex, 2 meses, Moreira BR, Verto Júnior, Nightcap e John Detarfe. John Detarfe, muito obrigado, velho. Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Seu aniversário é do Relaxa. Relaxa, velho. Relaxa é do sueco? Como assim, Nime? Relaxa, é aniversário dele. É do jogador? É. Ele é do Relaxa, ele é do... Deixa eu lembrar o time que ele é, velho. Ai, meu Deus, qual o time dele é? É o... Qual é, galera? Ajuda aí no chat. Pô, transmita o jogo direto dele, velho. VP não, não é do VP não. Não, né? O Unwin também não. Apex. Eu acho que é Apex. Acho que é isso. Ah, lógico. Tá, velho. Relaxa. Olhadinha. Olha a olhadinha pra câmera. Deu um degustio e aproveitou, foi no banheiro. Opa, ajeitou a pingola. Sentou. Eita. Opa, ajeitou aí. Ajeitou a pingola e veio pro jogo. Fazou ajeitado na pingola ali do Iel, né? Olha ele aí, ó. Ele tá feliz, velho. Ah, isso é fiscal de pingola, então. Ó, ó, ó. Aquele arzinho, né? Olha lá. Isso aí, o cara que tá meio gordinho, ele faz isso. Lime, que é pra entrar um ar por baixo nas dobrinhas. Eu faço muito no sovaco. Quando eu tô no carro, eu sempre boto essa mão esquerda aqui e faço assim, ó. Vai entrar um ar, velho. A galera vai voltando aos poucos, ó. Todo mundo foi, né? Fazer o pips. E agora voltou, velho. Verto Júnior, Nightcap e John Detarfe. Obrigado pelo sub de vocês. Todos vocês concorrendo ao sorteio de 5K. BT, quando é o sorteio de 5K? É no fim do mês. No fim do mês. Vocês que deram o sub agora, dia 10, o sub de vocês vai estar ativo até o mês que vem. Então, no fim do mês, quando eu baixar a lista de inscritos, o nome de vocês vai estar lá. Vocês vão estar concorrendo a esse 5K, velho. Beleza? Tá ficando ruim, velho mesmo. Tá ficando ruim. Mas, ó. O mapa é CT, velho. Existe. Um X4 agora. Uma missão é tentar atirar uma arminha ou outra. Tem que dar um preju no CT, velho. Cocaluco BR, muito obrigado. Tá acabando, hein? Tá acabando, Liminha. Agora a gente tá armadão. O Exit vai comprar também a casinha dele. Só tem uma flecha. Agora vem. Liminha, seria bom, velho. Sem sacanagem. Se a gente ganhasse esse Ralf, pelo mínimo, 8x7, eu já estaria grandão pro CT. Porque nossos pistols tão bons, tá ligado? Não que a gente vá ganhar. Mas tá bom. Dá pra sonhar, tá ligado? Dá, 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 dá. Relaxa. Relaxa. Aí que tá, né? Não compensa você ser bom no pistol, né? Porque aí, você ganha o pistol, aí você não é tão bom no armado. Aí você ganha o pistol, ganha o segundo round, ganha o terceiro, ganha um armadinho. Faz um bônus e abre 5x0. Aí você toma os rounds, e aí você, daí falam, ah, tomou, fez 5 e agora entregou. Não é? É melhor dar o comeback, né? É melhor, é, então. Eu falo, é melhor nem treinar pistol, cara. Você não é a terceira, né? Lobby, um brigado. Mostardinha, obrigado pelos dois meses. Lobby também, obrigado pelos dois meses. E aqui, 2x3. O Cielo tá on. Um pouco life. O SHZ tá on. O Cielo tacou umas coisas na B. Smoker, o CT já vai, ó. Smoker aqui, smoker aqui. Smoker aqui, tá vendo? Ué. Fica que era pra dar um fake. Não é não. SHZ conseguiu um frag, o cameraman não pegou. E o CT tá paradinho, ó. Deixando acontecer, velho. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você entregar. Planta a bombinha e faz o afeiterplente. Nossa vitória vai concretizar. Vamos ver, velho. Vamos ver. Vamos ver ele, minha. É HE padrão. Plantou, tomou. Essa aí, quem não planta, não toma. Minha, essa aqui é uma nova que eu tô falando sempre, viu? Quem mira tudo, não mira nada. Mira à esquerda, mira à direita. Mira à esquerda, mira à direita. E aí, quem mira tudo, não mira nada. Às vezes é melhor você mirar à direita, ser operado pela esquerda, do que você mirar à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, ele brotar onde você tava mirando, parou de mirar e mirou de novo e morrer. É, é. Então, tem essa maniça. É que nem aquela olhada rápida de pixel. Exatamente. Quem olha rápido, não olha nada também. Exatamente. Isso aí é coisa de menino novo. Menino mais jovem, ele quer olhar tudo, né? Ele quer olhar tudo. Ele é olho grande. Isso vale pra vida, né? Vale, vale. Dá uma olhadinha rápida. Quem olha rápido, não olha nada. Exatamente, velho. E, minha, aqui, vamos aqui. Vamos aos frags. Exit tá com 11 frags. SHZ tá com 3, cello com 5, bolts com 5 e eu com 4, velho. Ninguém assinou ainda, velho. Tinha alguém pra assinar no pistol? Eu não percebi que eu cheguei atrasado, velho. Teve alguma jogada de assinatura? Não teve nada, não. E aqui vem, velho. Aqui, ó. Dá full 13 frags sem pescoço algum e acabando com nós, velho. É, né? Liminha, tu estima assim. Que é tipo assim, eu tô torcendo. Eu torço. Eu torço. Tem time brasileiro, aí eu torço muito pra caramba mesmo. O estima que aqui, ó. Dessa galera, quantos por cento aqui tá aqui pra zicar? Tipo assim, bicho tá zicando o MIBR. Querendo mesmo que perca mesmo. Quantos por cento? Uns... Um por cento, cara. Quanto? Um por cento, BT. Liminha, eu acho, não. Eu acho que tem, eu acho. Porque o zicador, ele também não fica... O zicador de coração, ele zica com o coração. Ele nem digita no chat, Liminha. Ele tá lá com o brother dele falando, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Falei? Falei? Aí, ó. Tá perdendo aí, ó. Tá vendo? Eu acho, eu falo que de 10 a 15%. Tem, no mínimo, mil safado aqui. É, eu gosto de cara que não fala no chat, né? Beleza, trouxemos de volta. 4x4 da vantagem, ETR. Eu sempre falo isso. Toma HE no Toba pra ficar logo ligeiro. Pegou em dois. Mirou em um, pegou em dois. Beleza, Tchelo. Ó, avisou, deu a info. Corredor tá povoado. O Boltz foi de bobo. Ficou com a C4. 2x3. Tchelo já tomou. A coisa vai ficando ruim pra nós, Liminha. Deu nem tempo do nosso Lurker jogar, velho. Exatamente. Aí, aí, foi tão lento que ele não vai conseguir nem pegar um, ó. Realmente. Ó, vai ficando dramático. Vai ficando dramático, mas... Bruno Henrique, obrigado pelo sub. O mapa é CT. O Liminha sabe que é full CT. Ah, é full, 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 full. É full CT, velho. Eles vão ter que entrar no nosso spray, velho. Eu vou falar. Aquela asinha nossa ali, a rampa é embaçada. O Tchelo gosta de se escaliar. Fica ruim pros caras. Fica pequeno. E assim, o Libre de Gel vai fazer 10 aí. Quem? Eu tô falando. Né? O Libre de Gel Vicks vai fazer 10. Vai ser 10 a 5, Liminha? Vai, vai. Não, mete essa não, porra. Sério mesmo. Vai, vai, velho. Não, aí tá mais, porra. Vai, vai. Aí tu tá mandando uma zica divertida, né? Não é possível. Pô, 10 a 5 é muito, Liminha. Não, não quer mais. Vai. Ó, Liminha, vamos fazer um contrato? 9 a 6. 9 a 6 eu fico tranquilo, tu fica tranquilo. Nem eu, nem você. 9 a 6. É, justo, justo. 9 a 6 tá bom, pô. Mas vai ser 10 a... Não é o que eu quero, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, né? E o que vai acontecer vai ser o 10 a 5. Nossa. O que vai acontecer vai ser o 10 a 5, aí eu quero ver. É pause, vamos ver se é pause. É, a galera tá... Tá meio que tá, tá tenso. É pausa e tático mesmo. Você já foi em banheiro químico, BT? Já, pô, muitas vezes. É tenso, né? Sempre, sempre. O mais tenso é prender a respiração, né? Então, é, você, tipo, você tem que... Eu entro já prendendo, porque se tu entrar... Às vezes tu já tomou umas também, você vai e entra normal. Mas tu entra pensando assim, caralho, eu tô respirando. E aí você pensa na quantidade de bosta que tem lá. Você fica numa que você tá comendo bosta, tá ligado? Às vezes tá muito fedido. Aí você, pô, vou respirar pela boca. Só que aí, você começa a respirar pela boca, você entra numa que você tá comendo bosta. E aí, o que que eu faço, velho? Eu vou sem respirar, velho. Já, pô, dou um respiradão lá fora e entro. Ah, galera, mas aí é a verdade, velho, né? Tem que sentir. Cara, eu não sou de ter nojo das coisas. É, eu gosto. Mas, cara, banheiro químico. Mas quer uma good pra melhorar a tua relação com o banheiro químico? Quer melhorar a sua relação 500% com o banheiro químico? É. Toda vez que você for ao banheiro, você pensa, pelo menos eu não sou mulher. Imagina o abalo da mina, moleque. Tá ligado? Cara, aí que pariu. Tá ligado? Já pensou, parou pra pensar nisso? Cara, porque é a bingola, né? Não, você tá safe, velho. Imagina você ter que se equilibrar lá. Você ter, porque a mulher, tu acha que a mulher senta lá naquele negócio? Ela não senta. Ela faz uma estripulia lá, um quadradinho de oito invertido pra poder fazer o xixi dela, velho. Tá, não, é duro, né? É duro, velho. E agora, Liminha, eu nunca passei por isso, velho. Mas imagina se eu teve vontade de dar um cagando no banheiro químico. Aí é a pau. Mas, BT, eu posso tá... Cara, eu nunca fiquei com a vontade de cagar que eu ia cagar nas calças, assim. Nunca? Não, pior que já. Aí eu tive que fazer na escola. Pois é. Feio da aula. Eu voltei e meu amigo falou, olha lá, fiz cocô. Ele marota, velho. Ele marota, velho. É a primeira exceção da regra, viu? Eu falo que o europeu não sabe marotar, mas sem pescoço ele marota, velho. Mas aí, ó... Aí eu sou mais... Mas, Liminha, às vezes não é nem ter... Opa, existe um x2. Ah, é, eu sou mais existe. Igor, DRK, obrigado, viu? Liminha, às vezes não é nem que você não teve aquela vontade. Mas já me solto, eu tô passando mal. Do nada bate aquele, porra, bateu errado o rango do almoço, só que você tá na rua. Porra, dá aquele embrulho no estômago, começa a baixar a pressão, você tem que ir, velho. Cara. Esses dias aí eu tava meio abalado com a vida, mano. É que eu fui com o Davi num boteco. Foi um dia que a gente foi no boteco almoçar, né? O boteco, mas... Eu chamo boteco, mas é pra almoçar. Lugar meio trash, assim, aquele, porra, é... É... Mesinha de cerveja, tá ligado? Com marca de cerveja, aquele lugar meio assim. Do nada eu falei, Davi, deu ruim, mano, né? O que foi? Vou ter que ir no banheiro, Liminha. É aquele que o papel higiênico, ele é meio roxo, tá ligado? Não é branco. Tu sabe que tá reutilizado ali. Tu sabe que tá reutilizado. Não é reutilizado, mas tu sabe que é o... Como é que fala? Reciclável, de papel reciclável. Aquele que lixa mesmo, né? Lixa o... O... O Roscoff. Tive que fazer, velho. Mas aí, com a maturidade do tempo, você vai vendo. Você tem que... O homem faz o que é necessário, velho. Porque você disse que nunca, Liminha. Mas quando a vontade de bater, a natureza chamar, vai no químico mesmo, velho. É, mas é difícil, né? Eu consigo dar uma segura dela. Daí você vai soltando os peidos, né? É. Né? Beleza, ó. O teu erro... Quattis, quatro. Ó, Smokzola. Adulto Boltz. Recuou. Falou agora com vocês. Opa, errou! Foi punido. Crystal! Errou e foi punido. Crystal! Para a mira. Crystal! Não, já paguei, pô. Tchelo! Quantas kills do Tchelo? Limba! Joga... 9x6, velho, Minha. Tali, Scalisto! Obrigado pelos quatro meses, velho. Vocês mudaram a minha vida. Deus abençoe você. Amém, velho. Que Deus te abençoe também, viu, Calisto? É nóis, velho. CT, é nóis. BT, vou te falar a call. Sempre que a natureza chama, eu tô fora de casa. Eu dou uma corridinha parada. Olha aí, ó. O cara falou aqui, ó. BT, sempre que a natureza chama e eu tô fora de casa, eu dou uma corridinha parada. A vontade passa na hora. Olha essa call aí, ó. Uma corridinha sai tudo, pô. Uma corridinha parada. Eu não fiz, velho. Quem sabe, velho, essa esquema aí. O que dá é você tentar sair pra fora e solta uns gases, que aí já libera um espaço, né? Mas tem hora, Liminha, que os gases já foram, papai. É outro estágio. Ó, pistol, Liminha. Pistol. A gente é bom de pistol, viu? Ó, informação. Pegou, recuo. Recuo é aqui, galera. A casa caiu, é aqui. Eles tão vindo com gosto de gás. Vai vir molotov em cima e smoke embaixo. Se você acha que vai ficar na cabecinha, você tá enganado. Eu avisei. Agora é deixar plantar e ter calma, velho. Agora é ter calma. Agora a gente tinha que ter a nossa smoke. Temo. Temo com o Yell a nossa smoke pra gente dar esse retake, velho. Calma, na consciência. Ó, o Yell já vai tacar o smoke por dentro. Eles vão comer, Liminha. Eles são ousados. Toma, toma. Toma, Yell. 3x3. Ficou tenso. Yell tem smoke ainda pro after. Vamos ver. Tomamos um HS. Eles não entregaram bomb, velho. Ó lá. Bolts. SHZ. Yell, você é o único com life. Vai clicar. Você tem defuso também. Beleza, SHZ. Olha lá. Porra, que retake bem dado, hein, Emia? Olha aí. Sonha. Tá aí, ó. O CT-1000 segurar é mais fácil. 9x7. Eles se plantaram. Pode vir com um drop aí, ó. Dá pra comprar. Eles dão pra ele comprar. Dá pra... Dá, dá pra comprar tudo. Dá pra fazer uma compra, é. Passa a sua festa, torcedor. Compraram. Compraram. É galil. Vão ser 3 galis. 3 galil. Caraca, forte. Forte, hein. 1k. 1 scout. 3 galhar. E 1k. É o mais armado que a gente... Aí sim. Como é que tá o jogo da Liquid? É fácil de perder. Liquid perdeu 2x0? F. Ai, velho. Que beleza, Tchelo. Mas se fosse outra arma, hein. Matava os dois e ele saia com 100 de life, velho. O Exit tá em apuros, hein. Beleza. Pegou a inf. Sai daí, Exit. Se vier no curta distância, é nóis. É nóis nada, velho. Já tomamos. Outros também. Olha lá. A armada dos caras tá melhor que o nosso, porra. É difícil, velho. E agora ficou um 2x3. Tá duro, velho. Aqui tem que guardar, velho. Eu vou falar, Alimia. Eu não sei, velho. Não sei. A não ser que tenha um invite miraculoso aí. Um invite de algum time brasileiro à FURIA. Eu não vou saber se eles vão entrar no playoff já direto. Não sei como é que funciona, velho. Mas aqui é a nossa última esperança do Brasil ter representante, velho. no playoff desse campeonato, cara. Aqui é... Tu tá no banheiro, Alimia? Por quê? Não, nada eu não. Os caras tão falando, mas... Ué, eu tô aqui, porra. Alimia, qual a arma que o Tchelo tá segurando agora? Uma faca. Ah, tu tá aí, porra. Claro que tô, porra. Ah, moleque. É nóis, porra. Iago P.A.I. Tamo junto. Vem que cê sabe, né, que o vaso chega, né? Cê sabe. Ô, BT, cê tomou banho aqui atrás? Sim. Ah, é duro, né, aquele negócio de abrir. Cara, parece até que tá quebrado, né? Mas, Alimia, vou te falar. Aguinha quentinha, hein, velho. Demais, velho. Quentinha, quentinha. Chuveiro aqui de casa, ele cai... É gota só que cai. É a gás, né? É elétrico, velho. Então, tá aí, ó. Esse daí é top de verdade, porra. Banhozinho da hora, velho. Tá tudo, velho. Tudo é... Nossa. Alimia, e agora, a partir de agora, é tudo drama, velho. É round a round, se não fizer... Até agora, pra você ter noção, ninguém assinou, velho. Ninguém assinou. Não teve aquele round que a gente, né? O de impacto. Tá duro pra gente, velho. Alguém tem que ser o herói. Ó, vamos fazer o eco agora e depois é 12 a 7, velho. É sem errar, velho. Fica sem aquela gordurinha. Não tem mais. Nossa, tá a mais essa AD dessa trance ali, tu viu? Na mochila ali, ó. Na mochila. Que isso, é a mais. Aprendendo com a NBA, né? Você vê que a NBA tem aquele rolê em cima da tabela, assim, um AD. É um negocinho, né? Cara, daqui a pouco o CS tem que colocar AD em tudo aí, meu. Aquele amarelinho ali, ó, AD. Pulou ali, AD. No céu, AD. Cara. Tá faltando um AD ali no céu, né? Alô, aí. Nossa, God. God HE do brother. Nossa, viu? É, que é um rom de USP, né? Cara, aqui acabou. Você deixa pra falar isso no eco? Óbvio que a gente vai perder o eco, pô. Quero ver no armado, velho. É, isso eu fico claro. É, eu tô de USP, morro pra cá, na minha trem, o cara me diz humilhado. Humilhado é o teu ovo, cara. Eu tô de USP, pô. É, cara. Exatamente. Eu quero ver ele de USP ou de armado, né, ele mesmo? Eu quero ver. Aí eu vou humilhar e passar na tua cara. Ai, 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 ai. Ah, você vê, PT? Ganhar pistas de CT com bomba plantada de TR é cringe. É cringe. É cringe. É coisa do século XXI isso aí, cara. Não, não faz sentido, cara. São coisas do mundo moderno, mas... Ele falou tudo de mim. É, é coisa do mundo moderno isso aqui. Vamos ver agora. O armadinho é hora de, né... O SHZ tá trabalhando avançado, vai tomar molotov. Vai ser complicado, velho. O Exit tomou um pique, não sei aonde. Foi na B? Não sei. O B? Ele matou um, trouxe de volta. 4x4. Um deles tá bem capa lá. O Mantis na trocação com o Exit ficou meio ruim. Essa posição ali do Boltz, ainda bem que o CS é democrático, né? Que você ali, você não ia ficar escondido atrás daquele pilar, BT. É? O CS é democrático, velho. Olha o Lili Minha, com as piadas de gordo dele. Olha o Lili Minha, com as piadas de gordo dele. O Lili Minha e suas piadas de gordo, velho. Ah, B.P. é bonita, né? Essa daí? Tem um adesivo teu ali, Lili Minha. Acho que é tu ali no scope, velho. Depois tu dá uma olhada, velho. Esse HZ já tá manjando o que pode ter. Smocou pra ficar tranquilo. Sacou o movimento. É aqui. Ah, abre pra trocação pra tudo. Ué, Guel, duas kills já. Calma, calma. Ó lá, Crystal. Puxa a granada. Crystal. Três kills pro Hiel. Crystal. Aí, ó. Quatro kills pro Hiel. Rema, rema, rema. Assina, Hiel. Tá aí, velho. Assina, Hiel. Quatro kills. Quatro kills. Quatro kills. Tem que respeitar. Pô, perdendo o jogo. Quero que nem isso. Ah, aí, ó. Ah, que beleza. Assina, velho. O chat que tem que pedir, né, velho. Assina, o chat que tem que medir isso aí. Mas eu acho que um 4K perdendo de 12 a 7 no último mapa, né, tá mais do que justo a assinatura, velho. Que beleza. Gord, né? Gord, velho. Aí o Cadu falou assim, Nimi, ó. BT, chat tá badadas hoje, BT. É, isso eu não entendo, cara. Que ele é que tá no chat, velho. Cara. Mas aí que tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele é o sommelier de chat, porque ele tá em vários chats, né? Todos os dias. Ele sabe que hoje, né, hoje não tá gravando. É o analista de chat, né? É o fiscal, velho. Mas é porque, eu sei o que que ele tá passando, Nimi. Ele veio, ele acordou hoje, Nimi, ele falou, eu vou torcer pro MIBR, porra. É, hoje é meio, igual eu. E aí, fica a galera lastrando, querendo ver o oco. Já viu os caras que querem ver o oco? O que tá, cara? Aqui tá cheio, tá cheio de gente querendo ver o oco. Aí ele fica pá, velho. Ele fica pá. E ele com razão, velho. Cara, quem quer apreciar o CS, tá assistindo na TV, BT. Sabe? O Gal, o Gal assistindo na TV as coisas, BT, não é? Cara, ele não tá vendo, né? O Gal relaxa no sofá, pega o controlezinho, vai mudando, né? Coloca na stream, velho. É, então. É outro rolê, cara. O Liminha, depois de estar na casa do Gal, tu percebeu o quanto... O quanto você pode ser fiscalizado pelo Gal, velho? Você não sabe, velho? Eu falei pra isso do chat. Eu falei pra galera do chat, velho. Que um dos passatempo do Gal, peraí. Peraí, peraí. Escutamos, double-team. Tamo de duplinha, duplinha. Bota lá, cameraman. Ô, meu cameraman, minha joia. Aí. Ai, meu. Faz isso não, e eu? Ô, cameraman. E, meu, eu falei que um dos passatempo do Gal agora, os caras não botam férias. Fala que é fic. O Gal entra na minha live, entra na tua live. E ele começa a ficar só de olho no chat, tá ligado? Lembra quando a professora saía e falava ali, minha, anota o nome de quem bagunçar? Ele pega a cadernetinha e ele começa a anotar nick. Tipo, um cara faz um comete badara. É, eu vi ele fazendo isso. Mano, e aí você não é banido da minha live, tá ligado? Só que, de repente, tu entra na live do Gal e tu tá banido. Eu juro, eu juro. Ele cansou de banir só da live dele. Agora ele tá banido pessoa de fora na live dele, velho. E os dias ele tava assistindo, velho Vamp, tava nesse rolê. Eu juro, ele fica no chat, você que fica falando asneira aí, às vezes. É, é. Você pode ser taxado pelo Gal sem nada. Pode ter alguém aqui que não tá banido aqui, que foi banido do Gal. Pode dar o testemunho aí, velho. Acontece mais do que você. Beleza, é. O nome do jogo até agora, hein, Niminha? Fez aquele round 4 kills, matou 2 no round passado, já matou 2 agora. Olha lá, meu céu. Olha o Boltz, beleza, Boltz 3 kills. Olha lá. E vai indo, e vai indo, e vai gostosinho, né? Pode levar para dar saponha aí. Vitinho, MRX, obrigado pelos 3 meses. Não, não, assina aí vocês, calma, calma. Não é assim também, vai sair assinando tudo, calma. É, virou a banalização, né? Da assinada, né? Daqui a pouco você quer que assine tudo aí, né? Obtei a mais o rolê, porque foi no aniversário da Letty. Foi lá no shopping, o Gal não consegue andar. Isso eu fiquei em choque, cara. É mesmo, Lime, muita gente abordando. Cara, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei assim, caramba, meu, toda. Aí eu comecei a ficar nervoso que eu estava na casa dele, né? Moleque, estou ligado. Quando eu estava com o Gal, o que que rolou? O cara chegou, abordou, nós três, eu, Gal e Letty. Falou assim, na frente do Gal, velho. Falou assim, BT, pode tirar uma foto? Aí eu falei, caralho, né? Tá. Eu falei, caralho. Aí eu falei, posso, pô, claro. Aí ele me deu a câmera e abraçou o Gal, velho. Ele me deu a câmera e abraçou o Gal. Aí eu falei, não, demorou. Aí tirei, né? E aí ele foi embora, velho. Acontece, acontece. Ó, 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 ó. Menos se esperou, Lime, é um 12x11. E agora é o round do jogo para a gente. Quer escalar, né? Quer subir no telhado, Lime? Tu quer subir no telhado? É agora. Quer subir no telhado? É agora. Se quer subir no telhado, tem que ganhar esse round. Senão, não vai subir no telhado. Aquele kit de som da Letty é mó lombra, né? Tu escutar a tua voz assim. Aí você fala baixinho, você escuta. Aí você canta assim. Aí eu vi o tanto que eu canto mal, Lime. Caraca. Você cantou qual música lá? Tem um monte. Só que ela fez um rolê diferente, BT. Como? Ela estourou o áudio no meu ouvido e falou para eu cantar. Entendi. Tem um retorno? É, então. Quase morri. Puts. Começamos bem. A trocação. Confiante. Beleza. Agora é hora, Lime. Aqui é só não dar mole. 5x2, pô. Com grana no bolso. É só torturando, velho. Deixa. Deixa desagradável. Deixa desconfortável jogar esse round, velho. Onde a gente fecha, bole minha? Onde a gente fecha o jogo, velho? Beleza, sabe que não está útil. Olha lá, olha lá. Os caras agora dizem que tem a revelia. Tem a revelia. Está aí. O CTzinho. O Lime falou, velho. O mapa é CT. Você estava desacreditando. O Lime avisou tudo o que ia acontecer, cara. Eu avisei aqui. Alô, organizações aí. De Academy. Que querem um coach. Coach, um influencer. Alguém junto, né? Alguém junto. É, cara. Alguém aí para mandar um rolê aí. Passar a dica aí. Né? Das tips? É, pô. Cara, tem coisa. Que nada, que dinheiro não compra. Que é experir, cara. Né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não tem experir de um cara que ficou a cinco jogos de ganhar, de jogar o classificatório. É, o Tribute Major. É, o Tribute Major. Aqui é 13x2, velho. É, BT, você tem que passar a realidade. Aí, ó. Não tem emoção. O Raiz não tem como ele ganhar esse Ronde, né? Não tem, velho. Vai fazer frag. Vai... O chat até se ilude. Começa, né? Calma. Não tem kit. Fica tranquilo. Ó, toma. Toma. Nem plantou. Nem plantou. Toma. Toma. Nem plantou, meu. E, minha. Momento crucial do jogo. Momento crucial do jogo. Empurrar a minha IBR. R13 a todos. Olha lá. Emoção. Emoção. Na betoneira. Na betoneira. BT, você tinha que mandar uns ads, né? Você viu que eu tava assistindo... Cara, faz tempo que eu não assisti a futebol na Globo. Tivei assistir, cara. Tem propaganda no meio do jogo agora. Fala lá. Futebol. A gente se liga em você. Aí divide a tela e rola um AD no meio do jogo, cara. Tô ligado. A tela fica curtida. É, velho. É, cara. Tá mais o negócio, né? Pô, eu tenho que fazer um AD igual o do Gal. Tu viu o AD do YouTube dele? Que gosta de um videozinho com melhores momentos. Pá, inscreva-se. Eu tenho que fazer um AD desse, velho. É, então... Cara... Sempre teve, cara. Não tô falando do cara falar... Skol. Tu já pensou... Tô falando que tem um videozinho, cara. Tu já pensou como a vida seria boa? Se você pudesse chegar no restaurante e falar assim... Cara, eu tô afim de comer um parmegiano. É o cara velho. É quatro minutos de AD. Aí você... Mas se põe, com a Coca, o cara não. É cinco minutos. O parmegiano e a Coca é cinco minutos. E você pagar só de assistir AD, tudo que você fosse... Porra, essa vida é maravilhosa, velho. E aí o chat ainda reclama, velho. Tá vendo um MIBRzinho aqui, valendo a vida aqui no jogo? É um ADzinho. É, então... Ah, quer ver o MIBR? Quer quanto pra ver o MIBR? É 50 reais? Não, rei. É um minuto de AD, pô. Né? Para pra pensar. É pra assistir o Corinthians. Você tem que pagar quanto, cara? Né? Exatamente. E também não ganha nada, cara. E também não ganha nada. Quer assistir o Flamengo? Tem que pagar. Não ganha nada também. 2x3, I need a hero, viu, liminha? E o Yael tá querendo o jogo, velho, hoje. Ele tá bem nessa vertigo. Ele é o dono do negócio. Só que eu falo. Guardou. Guardou, não. Eu falei que era pra guardar. O jogo tá tenso. E agora, ó. Como é que tá a economia? Tá boa pra caralho. Mas guarda mesmo assim, exite. É, exite, exite. Exite, ó. Seu próprio Nick já diz. Exite, exite. Pega a saída. Isso, agora vai embora. Vai na calmeira. Vai indo. Deu o brejú, vai embora. Vai indo. Aí, ó. Tá. Tá aí. 13x13. 13x13. Tamo cheio da grana, liminha. A gente tá montado na grana. Fala o tempo aí, BT. Vou falar já já. Assim que voltar aqui, peraí. BR. BR agora. Agora puxa a faca, 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 puxa a faca. Faca, mostra a luva, mostra a luva, puxa a faca, puxa a cá. 54, 53. Aí, eu não tô agentado. É que eu sou... É que eu prevejo o futuro. Liminha, não liga pra isso não. Liminha, não liga pra isso não. Você paga por ter noção, tá ligado? Cara, ele tem coisa que você vê, velho. Você sabe. Aí, aí, aí começou a bater o errado, Liminha. Aí bateu o errado. A gente tem grana pro próximo, mas calma. Tem que fazer, velho. Liminha. Machado 98. Machado 98. Amaldiçoa esse TR que dê tudo errado. HE, TEC, a bomba no plant no lugar certo. Dê tudo errado no afterplante. Machado 98. Oh, 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 oh. Aqui é só deixar acontecer. Joga feijão. Joga feijão. Joga feijão. TR não vai matar não. Joga feijão. Joga feijão. Joga feijão TR não vai matar não. Joga feijão. Joga feijão. Joga feijão TR não vai matar não. Joga arroz. Joga arroz. A gente vai ganhar agora e comemorar depois. Joga arroz. Joga arroz. A gente vai ganhar agora e vai comemorar depois. Oh, oh, machado 98 botando a mão. Oh, oh, oh. Foi um perrengue já. Conseguiram plantar num perrengue. não é dificuldade. E eles estão avançadinhos. Eles estão achando que são garotinhos. Olha lá, ó. A gente tem uma flash, velho. Essa flash tem que ser bem tacada. Vai ser difícil esse backup. A gente tem dinheiro, então vale a pena tentar. A flash veio. Tem outra ainda, velho. É muita troca de granada. Tem que ir o Ent. O Ent tem que ir. Ah, guardou. Se fosse a Gambit, eu tava guardando. Cara, Gambitano. Calma, Lime. Calma, Lime. Vai dar bom. Vai dar bom. Já morreu. Beleza, Boltz. Ué. Beleza, Boltz. Ué. Mas eles não têm Boltz. Eles não têm... Beleza, gente. Porra, vamos. Deu? Tá vendo? Tá vendo como dá pra ganhar o Boltz? Dá pra ganhar o mundo de... Que beleza, velho. 14x13, Lime, Machado 98. Botou a mão. Esse é o CS brasileiro. Que beleza, velho. Que beleza, velho. O CS brasileiro, velho. Tá vendo? Tá vendo? Gambit é o ovo dele. Gambit é meu ovo, cara. Boudinho danado. Obrigado, Emendez. Obrigado. Lembrando, lembrando. Jogo da MIBR pegando fogo. Você que quiser ajudar esse canal a continuar vivo, a fortalecer e concorrer a 5K, basta se inscrever. Eu sorteio mensal no valor de 5 mil reais. No Pix. Basta ser inscrito. Beleza? E você apoia aquele que vos fala, que sou eu. FPS Zika, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. 4x4, Emendez. Gabriel, Domingos. Tamo junto, Emendez. 2 já, Emendez. Eu botei na minha cabeça aqui, quero 20 de novo. Já 2, 3, 4, Emendez. Falta 16. Mais 16 subzinhos. Donadone, Maradinha. Sim. Ó, ó, ó. Fui por baixo. Mas calma, tem 3. Tem não. Sai fora, El. Sai fora. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Opa, Yel. Olha lá, cara. Olha, quando o Boltz começa a ir. Yel de novo. Beleza, 15x13, porra. Vamos. Macaulay, obrigado. Maradinha, obrigado. Pelezinha, FG, Coliveira. Vamos, vamos, empurra. Faça essa festa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. Falta 1. 6 meses, obrigado. FG, C, Oliveira. Obrigado pelos 6 meses. Obrigado por empurrar a live. Tamo junto. Menino Macaulay, tá na área, velho. E ó a carinha dele, minha. Ele tá claramente, claramente frustrado, né? Vamos ver o que vai vir aí, velho. Eles têm a arma, velho. Obrigado, Pesco Bata. Gilson, RDS, Leu, FPS. Gabriel, obrigado pelos Giftsab, Gabriel. Tamo junto. MBR. Olê, olê, olê. MBR, MBR. Olê, olê, olê. MBR, MBR. Olê, olê, olê. MBR, MBR. Olê, olê, olê. Nossa, que reflexo. Calma, 4x3. Vai, como é que é? Joga feijão. Joga feijão. Joga feijão. TR não vai matar, não. Joga feijão. Joga feijão. Joga feijão. TR não vai matar, não. Joga feijão. Joga feijão. TR não vai matar, não. Faltou um, BT. Aí ia tomar um pesco-tapa, né? Gabriel, obrigado, rei. Alma. Alma liminha. Calma, liminha. Calma, liminha. Aqui no retake o link B. Vai parecer uma criancinha. Calma, liminha. Ó, fórmula tranquila. Strengthzinho, arma na mão. Alinhou, aí deu ruim. Exit de novo, pecou. Ô, meu Deus. Liminha, 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 liminha. Olha o extrato. Ô, Tchelo, você tem que ter essa arma, pois existe. Não pode perder essa arma não, Tchelo. É, calma, calma. Não pode perder essa arma não, Tchelo. Dá uma olhada no extrato, liminha. Calma. Gabriel, obrigado em nome do Baby Felipe, do Neto, do Zigstroll, do KMV CSGO, do Alves. Gabriel MB, obrigado pelos 4 meses. Gabriel, FLK7, obrigado em nome do MacGyver, TatasFPS. Moleta, Johnny. Dia ShareUp24, DineStyle. Gabriel, obrigado por você sempre há vários meses. Desde que a gente começou aqui, você sabe, a transmitir os jogos aqui. Você sabe que nas manhãs, desde a estreia, nas madrugas, você tá sempre colando, sempre apoiando. Valeu mesmo, meu irmão. De coração, tamo junto. Salve, chatuba. Mosquiteito, obrigado pelo sub. Batemos 20, né? Batemos 20, né? Foi 19? Alguém contou? Acho que foi 19. Vamos lá, animinha. Tá aí 15, é, 14 libros de gel, BT. Bora, 15 a 14. Depender de mim é o último round. Tá. Ó, e é no 2-hit. Ele viu, ele viu. Não sei o que ele tá esperando. Aventou o... Beleza, Boltz. HE neles. Beleza, Celo. 4x3. Agora é ter calma, finalizar esse jogo, velho. Boltz já posicionou. Deixou no 3x3. Tá ficando complicado. Veio o flash, o Celo saiu. Marotou, hein? Marotou, matou um. Morreu, 2x2. Beleza, tá capa. Aê, CHZ! Assina, garotinho! Ele veio numa velocidade diferente. Meio que deu o bigode no ouvido, foi mal. Ó, Mark. Beleza, garotinho. Que beleza, aí. Vitória, vitória, aí. Ai, Liminha, velho. Ganhamos, Liminha. Fala deles, velho. 15 é o caralho. A gente finaliza logo, velho. Beleza, MiBR? É isso, cara. E agora eu falo pra você. MiBR, tá? Duas vitórias, duas derrotas. Vai jogar valendo a vaga, meu irmão. Valendo a vaga no playoff, velho. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Obrigado.